Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje nós vamos conversar com o professor Emerson Queiroz, da cidade de Salvador, na Bahia, para falar sobre o tema da guerra. Oi Emerson, seja bem-vindo. Olá Pedro, olá a todos que nos ouvem. Fico muito feliz pelo convite, por essa oportunidade de falar sobre esse tema que eu considero muito interessante, muito intrigante e vamos nessa. Quando falamos de guerra, normalmente tendemos a relacionar com os aspectos violentos ou com os combates que vemos ao longo da história. Mas a guerra pode ser interpretada do ponto de vista filosófico de outra maneira e é exatamente isso, sem querer esgotar o tema, que é o objetivo do podcast de hoje. Hoje então, Emerson, eu te pediria para fazer uma introdução sobre esse tema da guerra, explicando qual o sentido filosófico da guerra e relacionando com o aspecto da própria natureza, não é mesmo? Bom, é isso aí. Quando estamos diante de um tema um pouco polêmico, como é o da guerra, vale sempre lembrar uma citação de Jung, quando ele afirma que muitas vezes refletir sobre algo é um pouco complicado. E a gente tende, normalmente, a julgar as coisas. Isso, o tema da guerra não é diferente. Tanto que julgamos a guerra como algo ruim, que deveria ser exterminada. Só que, quando você para para refletir um pouco, a gente vê a guerra, sim, como um conflito bélico, que é nocivo muitas vezes por conta da violência que gera. Entretanto, à luz da filosofia, como já bem disse o próprio filósofo pré-socrático Heráclito, a guerra, ela se estabelece como um princípio natural, princípio este que nós podemos traduzir como harmonia por oposição. Ou seja, toda a natureza se organiza e se equilibra através de forças opostas que estão em constante conflito. Dia à noite, som e silêncio, são elementos que a gente conhece no dia a dia e que se apresentam como dualidades que constantemente estão em conflito. Então, a nossa abordagem vai ser em cima dessa perspectiva. entender que, antes de um conflito bélico entre exércitos, a guerra é uma realidade da natureza e que passa por nós, seres humanos. E como o princípio da natureza, Emerson, nós podemos perceber de diversas formas, inclusive na música do cantor e compositor baiano Gilberto Gil, a gente encontra uma ideia muito interessante no trecho da música Drão, em que ele fala o amor da gente é como um drão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar. Nós podemos relacionar isso com a ideia dos ciclos, a ideia da necessidade de que, bem, primeiro, uma semente para que rompa a sua casca e comece a crescer, isso gera, isso é uma guerra, né? A semente está ali lutando com a casca. Depois, ela vai ter que enfrentar todo o caminho da terra para poder crescer. Então, isso que você fala da guerra ser um princípio da natureza, a gente pode ver na vida prática, né? E não só na vida fora, na natureza, numa semente, mas também na nossa própria vida, não é, Emerson? Exato. Essa música me faz lembrar da ideia que os romanos tinham, né? Da sua divindade que representava a guerra, que é o deus Marte, né? Lembrando, bom, né? Cabe destacar que quando os romanos falavam deuses, né? Eles estavam falando justamente de forças da natureza. Então, aí você percebe, mais uma vez, né? A ligação da ideia da guerra como um elemento natural. E, no seu sentido original, a palavra Marte, né? Ela quer significar justamente força geratriz. Antes de ser uma divindade que regia os exércitos, Marte era uma divindade agrícola, de natureza voltada para a agricultura. E justamente ele representa essa força geratriz. Essa força que as sementes precisam ter, né? Para romper a sua casca e gerar seus brotos que vão buscar o sol. Então, essa ideia é trazida também por Heráclito de Éfeso, como eu já citei, como sendo esse princípio que dá vida a tudo o que existe, né? Essa força geratriz, esse impulso de enfrentamento, é algo que nós, seres humanos, trazemos dentro de nós também, né? A gente tem uma dualidade presente, que é, vamos dizer assim, representada muitas vezes por espírito e matéria, né? Essência e aparência. Então, nós sempre estamos nos relacionando com as coisas, com esses polos opostos. E que muitas vezes, para você harmonizar isso, exige o quê? Um conflito. Exige uma batalha. E essa batalha é que nós travamos constantemente, todos os dias, para que predomine em nós aquilo que nós temos de melhor. Aquela velha guerra que é citada no tratado ético do Bragava Gita, que representa ali, de forma simbólica, a nossa constante luta entre os nossos vícios e as nossas virtudes. Bem, Emerson, você falava, você falou do deus Marte para os romanos, e a ideia da harmonia, ela nasce de uma, como você falava, da dualidade na própria mitologia. Marte e Vênus geram essa harmonia, né? A harmonia, ela é filha da guerra e do amor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia, um pouco de forma mais prática para a gente poder entender na nossa vida, como essa dualidade se expressa, e como vai ser necessário a gente entender essa ideia da guerra e a ideia do amor, para que a gente possa se harmonizar no nosso dia a dia. Bom, o amor, até onde eu consigo entender, ele é o que dá sentido a tudo que a gente faz. Ou pelo menos deveria ser, né? Essa força que nos move a buscar a complementação que todos nós estamos buscando constantemente. Alguns vão encontrar isso no seu trabalho, outros vão encontrar isso com as pessoas na sua vida, enfim, a ideia é que o amor, ele seja um sentido para aquilo que você está realizando, né? E justamente esse contraponto que existe entre Marte e Vênus é justamente quando essa força do amor se apresenta para dar sentido à guerra. Perceba que a guerra, ela, vamos dizer assim, seria amoral, né? É uma força natural que está aí e que pode ser canalizada de diversas maneiras. Quando o ser humano, ele é agressivo, é regido pelos seus instintos, né? Tem como, digamos assim, predominante nas suas ações o egoísmo, né? A separatividade, como ensinou Blavatsky, essa força da guerra será canalizada de maneira destrutiva, de maneira a expressar uma necessidade de poder, enfim, essas coisas como a gente conhece, né? Essa associação feita com o amor dá justamente aquele sentido da guerra daquele que luta para preservar a vida dos demais, daquele que luta para se entregar por uma causa maior que ele mesmo, né? E, enfim, essa ideia de trazer o amor para a guerra é justamente você dar um sentido muito maior do que o que a gente normalmente dá para nossas ações. Então, quando a gente precisa intervir, né? Lutar por alguma coisa que a gente queira e isso é feito de forma egoísta, provavelmente vamos gerar muitos danos, né? Daqueles que a gente pode chamar até de danos irreparáveis. No entanto, quando a gente luta e sabe por que está lutando e encontra um sentido para aquilo, esse resultado dessa luta, ele será harmonizador. É lógico que a gente sempre estará sujeito às interpretações, né? A gente sempre estará sujeito aos achismos, ao ponto de vista de quem está observando a coisa em si. Mas sempre vale lembrar que as coisas são o que elas são, né? Assim como afirmou Sócrates, assim como afirmava Platão. E nem sempre o que a gente acha sobre alguma coisa revela a sua real natureza. Então, é por isso que é muito importante, mais do que julgar a ideia da guerra, é tratar de entender, é tratar de reconhecer a sua presença em tudo o que existe, né? Tudo o que está vivo e depende dessa dualidade. Um exemplo prático para a gente poder observar. A gente está num período pandêmico, né? E o que muitos de nós esperam é que os nossos anticorpos, eles de fato sejam capazes de lutar contra esse vírus que está aí. Então, perceba que sobre essa ótica, né? A guerra é boa. Acredito eu que todos nós queremos sair vitoriosos dessa batalha, né? Então, a gente precisa entender que a gente só está vivo porque existe um exército de glóbulos brancos lutando aí contra vírus e bactérias, e isso é o que dá, vamos dizer assim, o caráter da nossa vida biológica, né? Óbvio, existem muitos fatores, mas esse é um deles. O nosso próprio coração, ele está pulsando o tempo todo. Se ele fica, digamos assim, parado, a nossa vida biológica, ela vai se extinguir, né? Então, esse amor que toca todas as coisas é o que dá sentido. E aí vamos poder olhar sobre a ótica de quais são os momentos certos, quais são os benefícios, qual é a hora justa em que é necessário lutar. Ainda sobre os tempos que vivemos, Emerson, também falamos não só da guerra contra o vírus que nos ataca, né? E a necessidade dos nossos anticorpos de combaterem, mas também nessa guerra contra o vírus, no combate ao vírus, numa necessidade de higienizar, numa necessidade de modificar nosso modo de vida. Eu queria ouvir, desse ponto de vista da filosofia, entendendo a guerra como um princípio natural, como nós podemos utilizar essa ideia do combate ao vírus para sairmos melhores desse momento histórico que estamos vivendo? Bom, vale lembrar que a guerra, ela é travada entre guerreiros, né? E todo guerreiro, ele possui uma formação. Uma formação que pode variar de acordo com a sua cultura, mas é comum a todas as culturas que essa formação seja de valores e seja no aprimoramento das nossas faculdades humanas, né? Talvez a principal seja a consciência, ou seja, quando eu estou diante desse cenário, a gente pode perceber que para você ir ao supermercado, para você fazer alguma coisa externa à sua casa, a gente tem sido mais exigido em termos de consciência, em termos de atenção para ter o cuidado onde colocamos as mãos, com a higienização dos alimentos, dos produtos, né? Enfim, isso tem sido muito trazido aí nesse tempo, né? Então, de forma muito prática, o princípio da guerra, ou seja, a base da formação entre as diversas escolas de todas as culturas do mundo, era que o indivíduo formado nesse mistério, nessa compreensão dessa lei natural, ele pudesse ter, digamos assim, um aporte maior de consciência, de dedicação a virtudes básicas, como a atenção, como a memória, como a consciência, como a coragem, esses atributos que lhe permitem, ou lhe permitiriam enfrentar um cenário de guerra no sentido bélico mesmo falando. Só que, perceba que estamos falando de virtudes, estamos falando de faculdades humanas. Isso não é só um atributo daquele militar que faz a guerra, isso é um atributo de todos os seres humanos. Então, em compreender este princípio de guerra e trazer essa formação para o íntimo do ser humano faz com que a gente passe por esse momento de uma forma um pouco mais ativa, de uma forma mais combativa, de uma forma um pouco mais consciente, mais firme naquilo que a gente precisa realizar. É lógico que se a gente está numa guerra, a gente vai lutar e muitos danos vão acontecer. Isso faz parte. sempre há perdas numa batalha. No entanto, que essas perdas sejam mínimas e que, acima de qualquer perda, que seja preservado a nossa integridade enquanto seres humanos e que a gente possa, digamos assim, sair dessa batalha, que é uma de tantas que nós temos, com aquela ideia já conhecida de ter combatido o bom combate. Bem, Emerson, para a gente, caminhando para o final do nosso podcast, gostaria então de encerrar essa ideia da guerra e talvez nós podemos dizer que ela é um princípio da natureza e como nós, seres humanos, somos seres naturais, também seria um princípio do ser humano e podemos olhar para a guerra todos os dias na nossa vida e também podemos olhar para a guerra a cada mudança de ciclo, por exemplo, nos chega agora o inverno, daqui a pouco vai chegar a primavera, depois o verão, depois o outono, a guerra também está presente nesses pequenos momentos, então gostaria que você encerrasse falando um pouco para a gente como podemos relacionar a guerra e a filosofia de maneira muito prática nas nossas vidas. Bom, acho que a primeira forma prática que a gente recebe pelo caminho da filosofia é um melhor entendimento sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos cerca. Então, penso que o primeiro ganho prático que nós temos quando dedicamos esse olhar filosófico sobre a guerra é justamente entender que ela existe, que ela faz parte da natureza e faz parte de nós. Muitas vezes nos deparamos com esse fenômeno como uma espécie de uma negação ou de um afastamento. Bom, acredito que a gente se afastar desse tema, a gente não querer ouvir nem falar sobre isso, produza mais ignorância do que sabedoria. Então, por isso que a filosofia se debruça para tentar entender o que nos cerca e a guerra é um desses fenômenos que acompanha a história da humanidade desde sempre. Eu gosto muito de observar o seguinte, se a gente para para ver, por exemplo, uma pilha, ela tem dois polos, o positivo e o negativo. Por que que nós podemos, enquanto seres humanos, construir, fabricar uma pilha? Bom, porque a natureza ela se estabelece por um princípio de polaridade. A gente pode operacionalizar com as leis naturais, mas não pode evitá-las e não pode negá-las. Percebe? Então, se a guerra é uma lei natural, ela é um princípio de vida, negá-la não nos ajuda. O que nos ajuda muito é entendê-la. E, a partir do momento que a gente a compreende, trazer para o nosso dia a dia qual é a verdadeira guerra que eu devo travar. Se a gente observar bem, nós brigamos muitas vezes fora, no sentido de discutir com alguém na rua, até no sentido de conflito entre nações. Muitas vezes por desejo de dominação, por instinto, por orgulho, ou seja, por aquelas características que todos nós, seres humanos, trazemos, mas que não é muito difícil de entender e concordar, que são características que dificultam, inviabilizam a convivência. Quando a gente trava essa guerra interior, que é a guerra, digamos assim, real, é a guerra verdadeira, entre nossos vícios e virtudes, entre nossa essência e a nossa aparência, e faz com que predomine o que há de essencial em nós, faz com que predomine o que há de virtuoso em nós, nós vamos estabelecer um princípio de harmonia. Só para a gente poder entender, a filosofia, ela nos auxilia a conhecer as virtudes e a praticá-las, a desenvolvê-las, através de um esforço de vontade. Então, quando você realiza uma ação por virtude, por bondade, por responsabilidade, você percebe que há um laço harmônico. A gente não fica discutindo nem brigando com o outro porque ele foi bondoso, porque ele assumiu o compromisso e cumpriu, porque ele honrou a palavra dada. Normalmente, a gente não vai brigar por isso. Nós brigaremos ou discutiremos justamente quando a palavra que foi dada não é cumprida, quando há um descompromisso, quando há uma ação egoísta presente. Desse ponto de vista, a gente pode entender que a virtude, por exemplo, é um elo de harmonia. Então, quando a gente trava em nós mesmos, em nosso íntimo, essa batalha entre virtudes e defeitos ou virtudes e vícios e predomina a virtude, nós vamos perceber que essa guerra está nos construindo, essa guerra está nos moldando para uma melhor relação conosco e com os demais. E essa arte da guerra, vamos dizer assim, no sentido humano, é perfeitamente compreendida e entendida pelo caminho filosófico. Tanto que todas as escolas marciais tradicionais na China, na América, enfim, em qualquer lugar que a gente possa relacionar, ela está sempre revestida por uma ideia filosófica. por esse sentido de resgate desse amor que nós falamos um pouco antes, que faz com que a nossa vida adquira um tom elevado, ela adquira essa própria ideia do sagrado mesmo, ou seja, essa elevação da condição do porquê nós estamos fazendo as coisas. E penso que, de forma muito objetiva, a filosofia, ela nos ajuda a entender essa guerra e ajuda o ser humano a guiar-se pela verdadeira guerra que é essa guerra interior. Bem, então que possamos compreender melhor essa guerra, nos observar um pouco mais e Emerson, te agradeço por esse diálogo sobre a guerra, esse tema tão importante para nos reconhecermos como elementos também da própria natureza. Seja sempre muito bem-vindo, Emerson, e até uma próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que dedicaram seu tempo para ouvir esse podcast e ressalto aqui novamente meus agradecimentos a todos que têm nos permitido trilhar esse caminho de vida através da filosofia. bem, você que deseja entrar em contato conosco pode fazê-lo através do e-mail podcast arroba nova-acrópole ponto org ponto br também pode acessar o nosso site nova-acrópole ponto org ponto br e conhecer as nossas redes sociais através do arroba nova-acrópole do Brasil. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Prokofiev e chama-se Sinfonia nº 6 Op. 111 Vivace Sinfonia nº 6